Se gostavam, beijos e dois Como ele ganha do mesmo, é verdade É, 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 é Alô, vem ser daqui Sim, alô Eu tô puto, DJ Pana Estamos aqui na pana, começa a ser trigo Novidade, puto Os cabrito que andavam em grupo Se separaram, velho Você como é o rei dos Bacongo, papá Por favor, me explica só se aconteceu o que, André Ah, eu já tinha dito Que chiquila das crianças não demora Quem falou malé? Ofendeu outro? Batou respeito Falou a toa Canta lixo Ele é maluco Desculpa-me lá A Cle e a LS Não se mente Esse assunto é dos Bacongo Porque nós comemos Kifunga e Kikuanga Ninguém se mente Jura a mim Essa é a nova dança Bengala Bengala é aquela pessoa que lhe corromperam por dinheiro Fechar os outros irmãos dele Bacongo Significa Bengala Por isso Todo mundo tem que dançar essa nova dança Bengala Bengala Quem falou malé? Ofendeu outro? Batou respeito Bengala Falou a toa Canta lixo Bengala 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 Ele é maluco Ele é maluco Ele é maluco Digestando arbite Eu já tinha dito Que chiquila das crianças não demora Então Se aguenta 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 Amém.